Tô de volta aí, um simples aprendiz curioso Simplificando pra vocês e eu vou cantar agora uma música de um cara muito bom também Do Kid Vinil dos anos 80, o pessoal gostava muito dessa música Eu creio que não é possível que vocês não gostem dessa música, entendeu? Olha gente, dá tanto trabalho pra fazer essa música A batida dela é só pra baixo Estou preso no trânsito com pouca gasolina Pouca luta de rachar e lá fora é só buzina Perdi o meu emprego porque já era bicharia E onde fui assaltado em plena luz do dia Isso me dá tico-tico nervoso Não... Me dá tico-tico nervoso Tico-tico nervoso E quando chego em casa, é aquela bacharia As contas estão vencidas e a geladeira está vazia Encontro uma garota, um tremendo avião Pergunto o seu nome, ela me diz que é João Isso me dá um tic-tic nervoso Tic-tic nervoso, tic-tic nervoso Isso me dá um tic-tic nervoso Nervoso, nervoso Eu sempre me achei um rapaz normal Que esse fatalista fosse coisa pra boção E agora eu me chamo, porque sujeito quis que me sentia atrapalhado Só por causa desse meu jeito, tô torcido assim pro lado É que eu fiquei com tic-tic nervoso Tic-tic nervoso, tic-tic nervoso Tic-tic nervoso, pano na boca Tic-tic nervoso, tic-tic nervoso Tic-tic nervoso Estou preso no trânsito com pouca gasolina O calor tá de rachar e lá fora a salvozina Antigamente todos tinham esperança de vencer Mas acontece que hoje em dia não dá mais pra se viver Tic-tic nervoso 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 Dó maior, Dó maior, sol, lá, é só isso aqui, Dó maior, sol maior. Estou preso no transo, com pouca gasolina, pouca luta de rachar, e lá fora é só buzina, perdi o meu efeito, Ré maior, e Dó maior, me antecipo de saudade, em plena luz do dia, lá com sério, isso me dá tico-tico nervoso, tico-tico nervoso, tico-tico nervoso, eu sempre me achei, sim menor, um rapaz normal, passo tendo menor, mi menor, que esse papadalista, fosse coisa pra boçar, o mi menor, ela maior, sim menor, e agora me chamo, entendeu? E quando chega em casa, é aquela bacharia, as pontes tão vercidas e a geladeira está vazia, só maior, encontro uma garota, um tremendo avião, lá maior, pergunto o seu nome, ela me diz que é João, isso me dá tico-tico nervoso, tico-tico nervoso, sim menor, eu sempre me achei, um rapaz normal, faço o stack do menor, pã-pã-pã, pã-pã, pã-pã, mi menor, isso papadalista, fosse coisa pra boçar, pã-pã-pã, e agora me chamo, que sujeito, que esquisito, faço tendo menor, e atrapalhado, pã-pã-pã, só por causa desse meu jeito, todo torcido assim pro lado, lá com sério, Tico-tico nervoso, só maior, tico-tico nervoso, pã-pã, tico-tico nervoso, lá maior, nervoso, nervoso, estou preso num trânsito, lá ré maior, pouco-pouco, da luta de rachar, e lá fora, só maior, antigamente todos tinham esperança, lá maior, mas acontece que hoje em dia, lá maior, não dá mais pra se viver, lá com sério. Viver sempre um tico-tico nervoso, tico-tico nervoso, tico-tico nervoso, Viver sempre um tico-tico nervoso, tico-tico nervoso, tico-tico nervoso, tico-tico nervoso. Então, gente, essa música aqui é isso aí que eu estou mandando para vocês, a bateria, eu estou explicando a harmonia. Entendeu? Porque a harmonia da música vem na minha cabeça e eu mando para vocês conforme eu escuto e do jeito que ela é. Então, vocês devem aprender a música assim. Não adianta, as pessoas mandam a música, mas não mandam nada de harmonia, só o violão não ajuda, tem que ter alguma coisa, algum guia de alguma coisa. E vocês vão ver que nas minhas músicas eu sempre tenho um guia, apesar que eu sei que algumas pessoas não entendem, não vão entender mesmo. Como as vezes eu transporto, música aqui, e as vezes eu transporto do tom original, tiro para o tom, para o outro tom e aí as pessoas não vão entender nada. Mas como é que me impede? Não, eu quero aprender música transportada. Porque essa música é original. Eu fiz um trânsito com pouca gaduína, o calor dali a rachar e lá fora é sua buzina. Perdi o meu emprego, que já era mexaria e ontem fui assaltado em plena luz do dia. Perdi o meu emprego. Eu sempre me achei um rapaz normal Que esse papo fatalista fosse coisa pra moçar Agora me chamam Que sujeito que esquisito e atrapalhado Entendeu pessoal? Essa aqui é a original dessa música Mas eu levei ela aqui pra frente Pra não ficar muito complicado pra vocês Então, às vezes muda o tom da voz Porque a gente tá cantando A gente nunca deve se guiar por karaokê Por nada disso A gente tem que procurar o nosso tom de voz Entendeu? E pra isso existe várias maneiras De você colocar o tom da sua voz Se for um Lá maior Pode ser um Mi maior Porque o certo é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, C Volta pra Dó Entendeu pessoal? Mas aí você vai procurar o tom da sua voz Onde é que vai cair E às vezes tem pessoas que estão me vendo Eu cantando E caramba, essa música não era assim Essa música Mas gente, eu tô transportando a música Eu tô transportando Eu tô simplificando Eu sou um simples aprendiz curioso Eu tô simplificando a música pra vocês Então As pessoas que já sabem Que é a música A música é no original Eles vão estranhar Poxa, essa música é no original Ela começa em Ré Em Mi Maior Como é que o cara tá começando Vai fazer a mesma coisa Só vai Entendeu? Vai subir um tom Entendeu? Então é isso, gente Quando eu estiver transportando Espero que as pessoas que estão chegando Nova aí Compreenda isso Porque eu tô transportando Às vezes a pessoa fala Poxa, mas essa música não é nessa nota Não é Realmente não é Porque eu tô transportando ela Pra ver se as pessoas Caem num tom de Sol maior Pode cair num tom de Lá maior Pode cair num tom de Ré maior Pode cair num Mi maior Entendeu? Cada um tem um tom de voz Um Fá sustenido menor Um Si menor Um Sol maior Um Dó maior Entendeu? E aí vai Gente Apenas eu tô simplificando pra vocês Mas a música vai toda legal Mesmo Se eu mudar O tom dela Ela apenas vai mudar o tom Mas a música não vai tirar a originalidade dela De jeito nenhum As pessoas acharem que vai tirar Não tira não Apenas cada cantor Vai cantar ela num tom Entendeu? Agora quando tem dois cantores cantando Eles podem levar num tom original Porque se a voz de um cair Ou então pode ser Se confita As vozes Sejam a mesma altura Pode ser que dê certo Mas se der um cantar grave Outro cantar médio Pode ser que dê alguma falhazinha Mas um vai cobrir o outro Entendeu? Mas quando é pra falar Não O meu tom é meu tom E vocês tem que aprender isso Vocês tem que ter o estilo de vocês próprio Pra isso existe cada um Já pensou? Se todo mundo fosse cantar no tom do Roberto Carlos Se todo mundo fosse cantar no tom do Amado Batista Se todo mundo fosse cantar no tom do Belchior Né? Então gente É uma diferença muito grande A gente tem que ter o nosso tom O que faz O que identifica o cantor É o tom dele O que que identifica a voz de um cantor? O tom dele Se você estiver cantando na voz Do Zezé do Camargo Luciano Na voz do Leandro Leonardo Ninguém vai A não ser que você É um cover dele Aí você mesmo assim Vai ter música Que você vai ter que baixar pro seu tom Ou subir pro seu tom Entendeu gente? Quero que vocês compreendam isso Valeu pessoal Um abração aí pra todos vocês Salve salve galera Tamo junto Obrigado Compartilha Espalha mesmo Valeu